Música Cheguei ao fim da estrada São duas léguas de nada Não sei que força me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade é tamanha E o verão que nunca vem Eu quero ir para casa A saudade me dada Pisar na terra amada Pois a noite logo vem Quero voltar Para os braços da minha mãe Quero voltar Nas noites de Amsterdã Comprei amor Pelo jornal Eu quero ir para casa A saudade me dada Pisar na terra amada Pois a noite E logo vem E logo vem Quero voltar Para os braços da minha mãe Quero voltar Eu quero ir para os braços da minha mãe Eu quero ir para casa A saudade me dada Pisar na terra amada Pisar na terra amada Quero voltar Quero voltar Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe E aí 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 E aí